E você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Vacinação nacional contra o HPV começa dia 10 de março. Aplicativo ajuda empresas a acompanharem consultas do CNPJ. Índios e crins deverão ter casas de alvenaria nas aldeias do Xingu. A Amazônia poderá ter sua primeira santa. Uma conversa sobre a criação do Comitê de Demandas da Saúde Pública. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de saúde. A vacinação nacional contra o HPV começará no dia 10 de março. Para conscientizar o público-alvo da campanha que são adolescentes entre 11 e 13 anos, os agentes de saúde estão percorrendo as escolas de Belém. Os diretores conheceram os detalhes da campanha porque as escolas farão parte dos postos de vacinação. Nós vamos fazer um cronograma de atendimento por escolas. Vamos pegar essa área aqui, vamos dizer, do Distrito Administrativo de Belém. E começar vacinando, fazer um cronograma, visitando essas escolas com vacinadores, com enfermeiros acompanhando esse processo. E aí a gente vai seguindo. A campanha nacional de vacinação contra o HPV será de 10 de março a 10 de abril. Serão vacinadas meninas de 11, 12 e 13 anos. Em Belém, a meta da campanha é vacinar 36.189 adolescentes. E para uma proteção completa, a vacina será dada em três doses. A segunda dose, seis meses após a primeira e a terceira, cinco anos depois. Como o público-alvo faz parte da comunidade escolar, os agentes de saúde orientam os professores. Na escola estadual Mário Sherman, 19 diretores de escolas dos bairros da cremação Jurunas, Condor e Guamá, acompanharam uma palestra sobre a campanha. Claro, não há a menor dúvida, eles são os multiplicadores. Eles são os multiplicadores. Nós somos. Nós vamos transferir para o professor. O professor fará seu trabalho em sala de aula. E deverá haver esclarecimento. Porque a gente sabe que o educando, o aluno por si só, a gente fala, entra por aqui. Tem que reunir os pais, tem que mostrar que a família precisa trabalhar também isso. Não só a escola. A intenção dos agentes de saúde é percorrer todas as escolas públicas e privadas de Belém. É uma estratégia que nós já adotamos, mas nesse momento é preciso que todos estejamos imbuídos dessa necessidade de estar vacinando meninas. E como é que a gente vai fazer? A vacina vai ser disponibilizada nas unidades básicas de saúde, onde tem sala de vacina. E daí ela será intensificada para as escolas públicas, privadas e outros locais onde tem esse grupo de meninas na faixa etária de 11 a 13 anos de idade. E ainda falando sobre saúde, estamos em pleno período de inverno na Amazônia. Mas o clima por aqui não é estável. Assim como há dias de temporais, há momentos de sol forte, o que propicia o surgimento de viroses. Os postos de saúde costumam ficar lotados nesta época. Nos consultórios, 50% dos pacientes atendidos pela doutora Eliane Ferro apresentam os mesmos sintomas. Aumentando o período de chuva, aumenta a incidência de viroses, de uma forma em geral. As pessoas geralmente tendem a ficar mais tempo em ambientes fechados e isso ajuda com que essas viroses se proliferem, porque a transmissão é via aérea. Com a saúde mais sensível, os vírus atacam e acometem principalmente crianças e idosos. O que fica logo nele, ataca a garganta. Aí ataca a garganta, ele fica entupido, aí começa a dar febre nele, aí fica todo enjoadinho. O inverno amazônico inicia em meados de dezembro e tende a ser mais rigoroso a partir de fevereiro, quando cresce a quantidade de doentes. Os sintomas das chamadas viroses geralmente permanecem por cerca de 3 a 5 dias. Mas quando se estendem por mais tempo e surgem agravantes, como dores abdominais e febres fortes, é necessário buscar um médico. Esses sintomas, eles podem persistir ou eles podem piorar ou aparecer novos. Nesses casos, é melhor procurar o serviço médico. E você acompanha agora a previsão do tempo. Na cidade de Cametá, interior do estado do Pará, o final de semana começa com o céu encoberto durante a manhã e à noite também. À tarde, o céu fica nublado com ventos fracos. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 26. Em Paragominas, também no Pará, o dia será de céu encoberto e nublado com pancadas de chuvas e trovões. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 26. Em Coruatá, no Maranhão, a previsão é de pancadas de chuva. O céu estará a maior parte do tempo nublado. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 28. Está em constante aumento o número de processos na Justiça envolvendo casos ligados à saúde pública. Para responder esta demanda, a Defensoria do Pará, em parceria com outras instituições jurídicas e da saúde, assinará um termo de cooperação criando um comitê para apurar os casos e as demandas da população. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E a repórter Caroline Guimarães está com o Defensor Público-Geral do Estado do Pará, Luiz Carlos de Aguiar, para saber mais sobre a criação desse comitê. Não é isso, Carol? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar sobre a criação desse comitê, a função e também a articulação com as instituições envolvidas. Quem está aqui para falar conosco sobre isso é o Luiz Carlos de Aguiar Portela. Ele é Defensor Público-Geral do Estado do Pará. Muito obrigada, Defensor, por conversar conosco. Primeiro, a partir de que momento surgiu a necessidade da criação desse comitê? Na verdade, a Defensoria Pública tem atendido demandas crescentes na área da saúde pública, por diversos fatores. não só na demora do atendimento na população, como também na falta de determinados serviços. Então, os órgãos, não só do sistema de justiça, mas de saúde, viram uma oportunidade de podermos encurtar o atendimento dessas demandas e tentar viabilizá-las. Então, foi um acordo de cooperação técnica em que passaremos a ter uma demanda atendida de forma integrada. Agora, a saúde pública, ela ocupa um primeiro lugar ou é uma das principais demandas da Defensoria? Olha, eu diria que é uma das principais demandas hoje que a Defensoria Pública atende, em razão de diversos fatores. O principal é a demora nesses atendimentos da pessoa e a falta do serviço. Então, a Defensoria Pública hoje, como um órgão que hoje é um órgão considerado propositor de políticas públicas, assim como é o Ministério Público, vê-se obrigado, muitas vezes, a judicializar. Então, o que a gente pretende com isso é reduzir, diminuir a judicialização das demandas e, sobretudo, a conciliação, promover a conciliação, que é um dos nossos principais objetivos hoje na Defensoria Pública. Agora, qual é o papel desse comitê? O papel é justamente encaminhar as demandas e submeter a ele de forma que ele possa priorizar quais são as demandas que demandam o atendimento com maior urgência. Então, isso aí vai evitar com que a demanda, como eu falei anteriormente, seja judicializada. Esse comitê vai analisar, a demanda vai ser encaminhada. A Defensoria Pública hoje é a principal porta de entrada dessas demandas, juntamente com o Ministério Público. Então, a população vai nos procurar diariamente e submete a demanda. Então, a Defensoria Pública vai levar a esse comitê e o comitê vai analisar, como eu falei. Então, esse comitê vai cuidar para que a demanda seja atendida com a maior celeridade possível, porque trata-se de saúde. Muitas vezes, são casos que demandam o maior cuidado possível e o atendimento com a maior celeridade possível. Agora, é um comitê. O senhor explicou que a Defensoria é a porta de entrada dessas demandas, mas existe uma série de instituições que se articularam para que isso fosse possível. Que instituições compõem esse comitê? Olha, esse comitê é composto pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, as Secretarias de Saúde e tem outros órgãos que participam indiretamente também. Mas hoje à tarde, inclusive, nós assinaremos esse termo de cooperação técnica em que todos esses órgãos e organismos estarão presentes. Então, isso vai, na verdade, ajudar para que a gente possa atender a população de uma maneira que o oferecimento do provimento da demanda não seja tardio. Muitas vezes, a pessoa é caso mesmo, que é a pessoa de risco de vida e isso a gente está procurando minimizar essas questões de morte por falta ou demora do atendimento. Agora, qual a função desse termo de cooperação que será assinado hoje à tarde? Isso, na verdade, nós vamos estabelecer procedimentos, demandas e uniformizar o nosso padrão, fazer, na verdade, fazer um padrão de atendimento. O que vem a ser? A gente vai encaminhar para as Secretarias de Saúde, o Tribunal de Justiça também, como uma das portas de entrada, vai encaminhar a demanda e, na verdade, antecipando a conciliação e antecipando a judicialização da demanda. Então, esse é um dos objetivos deste convênio, fazer com que a gente uniformize os procedimentos, a gente não fique procurando A ou B e não saber para quem encaminhar. Muitas vezes, no caso, a Secretaria de Saúde está apta a resolver o problema, muitas vezes ela não tem o conhecimento, portanto, também não tem a solução. Muito obrigada. Daqui a pouco nós voltamos a conversar sobre isso. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Daqui a pouco nós voltamos a conversar, Marcos, sobre esse assunto, a saúde pública, que é um assunto tão importante. E vamos falar de greve. Servidores públicos do Pará fizeram hoje, pela manhã, uma paralisação de advertência e, nas últimas semanas, o governo estadual anunciou medidas com cortes que vão ter impacto direto no bolso dos funcionários e podem afetar a implantação dos planos de cargos, carreiras e remuneração. O protesto deve paralisar boa parte dos órgãos públicos estaduais. E os servidores se reuniram nesta manhã na Praça do Operário em São Brás e seguiram encaminhada até o Centro Integrado de Governo. Caso não haja acordo, os funcionários públicos se reúnem em Assembleia Geral nos próximos dias e podem optar por uma greve por tempo indeterminado. Agora, contadores, empresas e despachantes podem consultar o CNPJ e acompanhar os processos através de um aplicativo disponível. a dispositivos móveis como sistemas operacionais Android e iOS. O programa torna possível o acesso a dados como o nome da empresa, situação e natureza jurídica, endereço e até mesmo a opção pelo Simples Nacional. Bom, é um aplicativo com acesso a dados cadastrais do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, informações de empresas. Todos os dados cadastrais não econômicos, não sigilosos, ficam disponíveis nessa ferramenta que pode ser usada por qualquer cidadão que tenha em mãos um tablet ou smartphone com acesso à internet. O programa está disponível para dispositivos móveis como tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Elas baixam diretamente no site de aplicativos das próprias ferramentas, smartphone e tablet, conhecido como Apple Store ou Play Store, para aplicativos Android ou iOS. O programa é aberto a todos os públicos, mas voltado principalmente a contadores, empresas e despachantes. Em regra, as empresas, os representantes de empresas, os empresários e contadores, a expectativa do maior uso por parte dos contadores. Sem o aplicativo, era necessário se deslocar a um dos pontos de atendimento da Receita Federal para consultar informações como CNPJ e CNAE. Esse tipo de consulta, por vezes, pode exigir deslocamento de pessoas, requerimentos, e que hoje, como se trata de uma informação livre, não sujeita a sigilo, ela pode ser acessada por qualquer um, de qualquer lugar, pela internet. É possível também fazer a atualização cadastral caso o pedido já tenha sido solicitado anteriormente. É importante destacar que esse é um aplicativo de consulta. Todavia, existe uma possibilidade de fazer a consulta a requerimentos já efetuados pelo contribuinte. Então, se o contribuinte solicitou uma alteração no CNPJ, alguma alteração cadastral no CNPJ, ele pode acompanhar o andamento dessa solicitação. Lembrando que se trata de consulta, ele não faz o requerimento pelo aplicativo, mas pode saber o andamento do requerimento já efetuado. O valor do reajuste da passagem para os barcos que fazem transporte para a ilha de Marajó foi um dos temas da reunião realizada ontem entre representantes do movimento Acorda Marajó e empresários dos transportes hidroviários que fazem viagens para a ilha. Também foram discutidas melhorias na qualidade do transporte de passageiros e meia passagem para estudantes. Os donos das empresas querem aumentar o preço de R$ 20,00 para R$ 24,94. No final, continuou o impasse sobre o preço da passagem. O edital lançado pela Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa quer promover o aumento das atividades de inovação e competitividade das empresas. Neste edital, são apoiados produtos e processos empresariais inovadores. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para participar do programa, as empresas devem apresentar projetos ligados às seguintes temáticas, petróleo e gás, mineração, biocombustíveis, pesca e aquicultura, bionegócios e sustentabilidade. Para participar, é necessário que a empresa seja brasileira, esteja sediada no Pará e apresente uma receita bruta anual, igual ou superior a R$ 3,6 milhões. Para mais informações sobre edital de incentivo a empresas com projetos inovadores, basta acessar o site www.fapespa.pa.gov.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de vendas. O comércio foi o segundo setor que mais gerou empregos formais no estado do Pará. Os dados são do Diese, a pesquisa referente ao período de janeiro a dezembro de 2013 e mostra que em todo o Pará houve mais de 6 mil admissões. Ainda segundo o órgão, em dezembro o setor do comércio teve saldo bem positivo na maioria dos estados da região norte. Apesar do crescimento, o Pará foi o local que apresentou um saldo negativo de quase 1.500 postos de trabalho. Educação. Os candidatos convocados na segunda lista de repescagem do processo seletivo de 2014 da UFPA devem comparecer hoje e amanhã aos locais indicados no edital da chamada. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a nova lista de alunos está disponível na página eletrônica www.ufpa.br.ciac e corresponde a 488 vagas de candidatos desistentes ou faltosos nos polos e campi da UFPA no interior do estado. É importante ressaltar que a documentação deve ser entregue no horário de 8 às 12 horas. E no endereço que está aí na tela está o edital completo com a documentação necessária para fazer a habilitação. E quem não estiver com essa documentação completa não poderá fazer a habilitação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, mais de 68 mil estudantes paraenses devem confirmar a pré-matrícula nas escolas estaduais até amanhã. Na região metropolitana de Belém, 75 escolas já estão lotadas. 31 delas ficam na capital. Quem perdeu o prazo da pré-matrícula, que foi entre os dias 6 de janeiro e 7 deste mês, terá nova chance. Segundo a Seduc, os alunos novos vão poder se matricular entre 24 e 28 deste mês nas escolas que ainda possuírem vagas disponíveis. Os pais devem ir pessoalmente nas escolas e fazer a matrícula. E você acompanha ainda nesta edição. Índios xicrins deverão ter casas de alvenaria nas aldeias do Xingu. A Amazônia poderá ter sua primeira santa. E continuaremos falando sobre a criação do Comitê de Demandas da Saúde Pública. O Nazaré Notícias volta já. E vamos voltar com a repórter Carolina Guimarães, que está com o defensor público Luiz Carlos Aguiar, falando sobre a criação do Comitê de Demandas da Saúde. Carol. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está o Luiz Carlos de Aguiar Portela. Ele é defensor público-geral do estado do Pará. Defensor, como as pessoas podem recorrer à defensoria pública, no caso dessas demandas da saúde pública? Nós temos um núcleo especializado no atendimento das demandas, que são contra as prefeituras, contra o governo, contra o governo federal. Então, a gente chama os núcleos de defensorias da fazenda pública. E esses são, nós temos alguns defensores públicos atendendo. A pessoa pode ligar para a defensoria através do 129, que é o nosso sistema de atendimento direto, o cidadão, chamado disco de defensoria. E aí, pedir o agendamento de um atendimento de um defensor. Quando a demanda for de urgência, a pessoa pode comparecer e vai ter o atendimento feito de imediato. Nós apenas pedimos que aguarde o tempo de habilitar o defensor no sistema, para que ele possa atender. São casos que vão ser analisados conforme a urgência. E, através desse 129, o defensor, após o agendamento, vai atender a pessoa. E, se ele entender que é um caso de bastante urgência, ele vai ou vai ter a opção de pedir um eliminar junto ao Poder Judiciário, para que possa compelir o ente federado, no caso, o Estado ou mesmo o município, a fazer. Ou então, agora, com a criação deste comitê, nós vamos poder, na verdade, recomendar o atendimento por via administrativa. Isso vai, de uma certa maneira, desafogar um pouco o Judiciário, à medida que as demandas vão passar a ser atendidas administrativamente. Agora, doutor Luiz Carlos, eu gostaria que o senhor detalhasse o trabalho da Defensoria Pública. Como é que ela atua? Em verdade, a Defensoria Pública é um órgão incumbido constitucionalmente de atender as pessoas em condição de vulnerabilidade. São as chamadas pessoas hipossuficientes e as pessoas que não podem, esclarecendo ao público, as pessoas que não podem, no momento, pagar um advogado e aquelas que precisam do acesso à justiça para resolver e solucionar suas demandas. Então, essas pessoas que preenchem essas condições, nós atendemos. Então, são várias frentes que nós atendemos, não só na área da saúde pública, mas consumidor, que também é relacionado à saúde, direito de família, direito mesmo penal, direito carcerário, até questões de execução penal. Então, são várias frentes que a Defensoria disponibiliza os serviços e as Defensorias também especializadas estão para isso. Agora, doutor Luiz Carlos, mesmo com a criação do comitê, a porta de entrada ainda continuará sendo a Defensoria Pública? Eu não diria que é a única porta de entrada, até porque o Judiciário também, muitas vezes, ele vai se deparar com demandas já judicializadas que ele vai poder submeter ao comitê quando marcar uma audiência de conciliação, por exemplo, ou antes da conciliação. O Ministério Público também é uma porta de entrada, porque o Ministério Público também é um órgão que vela pela proteção social. Então, o Ministério Público também vai poder apresentar a demanda junto a esse comitê. Eu diria que a Defensoria Pública pode ser considerada a principal, porque a grande demanda populacional vai para a Defensoria Pública. Hoje, a Defensoria Pública do Pará atende mais de 80% da população, então, eu diria que é a principal em razão do grande público que nos procura. Agora, nós temos defensores públicos suficientes para toda essa demanda? Olha, hoje, nós não, infelizmente, ainda não temos um quadro ideal de defensores públicos. Temos defensores públicos que atendem razoavelmente as demandas, mas nós precisamos contratar mais e até um projeto nosso, de ainda este ano, lançar o edital para o preenchimento de novos quadros de defensores públicos. Para isso, até iniciamos um diálogo entre os poderes e órgãos independentes, que a gente possa até reforçar o nosso orçamento para que o ano que vem tenhamos um quadro até razoável de defensores e atender, enfim, essa demanda toda que a Defensoria enfrenta. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos, por suas informações. Lembrando, as pessoas que podem ligar para 129, que é o Disque Defensoria, ou então ir lá na Defensoria, Marcos, para esclarecer, para tirar essas dúvidas e também lembrando o pessoal de casa, que quem quiser participar do Nazaré Notícias, pode ligar para o 4006-9211, sugerir temas para nós. Muito obrigada. Obrigado, doutor Luiz Carlos. Obrigado, Carolina. Termina hoje, aliás, termina a zero hora deste domingo, horário de verão. Os estados da região sul-sudeste, centro-oeste e o Distrito Federal deverão atrasar seus relógios em uma hora. A finalidade da iniciativa é aproveitar os dias mais longos de verão com mais tempos de luz solar para economizar energia. E, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a meta era economizar 400 milhões de reais durante os quatro meses de vigência. Ele teve início no dia 20 de outubro do ano passado e durou 119 dias. O horário de verão foi criado em 1º de outubro de 1931. Desde 2008, o horário de verão se inicia no 3º domingo de outubro e vai até o 3º domingo de fevereiro. A COZAMPA recadastra clientes da região metropolitana de Belém. A empresa busca traçar o perfil dos clientes para melhorar o atendimento. O trabalho deve durar nove meses e atender 90 mil residências. E a repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos e os bairros do Tapanã, Parque Verde e também Mangueirão já receberam a visita dos representantes da COZAMPA para fazer a atualização de seus dados cadastrais. Agora é a vez dos bairros do Coqueiro, Satélite e Conjunto Maguari fazerem essa atualização. Atualmente, a COZAMPA deve fazer a atualização de 128.838 clientes. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O funcionamento da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Belém está suspenso a partir de hoje por causa de um laudo que recomendou a interdição do prédio que funciona o órgão. O atendimento já estava reduzido nas últimas semanas. A sede tem mais de 30 anos e está com rachaduras e infiltrações. Neste período, quem precisar tirar carteira de trabalho deve dirigir ao prédio da Defensoria Pública do Estado localizado na rua Ode Almeida, no bairro da Campina. E vamos falar do preço do pescado em Belém que ficará mais caro a partir da Semana Santa. A pesquisa do Diese, em parceria com a Secretaria de Economia de Belém, mostra que para a Semana Santa o preço do pescado estará ainda mais caro, o que prejudica a população que tradicionalmente não come carne durante a quaresma. Veja agora as espécies que tiveram alta. O Tucunaré teve um aumento de 51,91%. O Bagre, 34,37%. A Piramutaba, 18,44%. A Arraia, 17,91%. E o Cação, 17,88%. De acordo com o levantamento feito de janeiro de 2013 até 2014, o aumento afetou até mesmo as espécies tradicionais, como é o caso da Arraia, que teve uma alta de 142%, passando de R$ 2,88 para R$ 6,44 o quilo. O estado do Pará está entre os maiores produtores de pescado do país, segundo a pesquisa. E os pescadores artesanais do Amapá têm até o dia 15 de março para solicitar o segundo defeso, garantindo o pescador durante o período de reprodução das espécies quando fica proibida a pesca. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o benefício equivale a um salário mínimo por mês até o término do prazo do período do defeso. Desde outubro, cerca de 20 mil pescadores do Amapá já solicitaram o benefício ao Ministério do Trabalho. Mas o que pouca gente sabe é que mesmo agora que está próximo ao prazo do fim do período do defeso, ainda é possível solicitar este benefício e ganhar integralmente os quatro últimos meses equivalentes ao seguro defeso. Os pescadores do Amapá que ainda não solicitaram este benefício devem procurar o Ministério do Trabalho no estado do Amapá. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre a hidrelétrica de Belo Monte. Após dois dias, terminou ontem as reuniões de negociações de condicionantes entre os índios das aldeias de etnia Xicrim e a Norte Energia. Os indígenas exigiam ações imediatas de educação e saúde, mas se convenceram com a explicação de que os cumprimentos destas duas condicionantes dependem de outras ações do Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Saúde Indígena. A reportagem é da TV Nazaré, em Altamira. Novamente no início da reunião, os guerreiros xicrim se apresentaram com seus cantos e pinturas de guerra. Foram dois dias de reuniões, entre eles e a Norte Energia. Os índios cobram casas de alvenaria, escolas, postos de saúde, saneamento básico, construção e manutenção das estradas e energia elétrica nas aldeias. Os índios das oito aldeias da etnia no Xingu rejeitaram a proposta da construção de casas de madeira como está previsto no PBA Indígena. Depois de uma discussão exaustiva, eles conseguiram a aprovação de moradias de alvenaria. A Associação Beboxicrim do Bacajá será executora do contrato de construção das casas. A Norte Energia prometeu também aos índios que as aldeias terão energia elétrica e que serão construídas estradas, tanto de acesso às aldeias quanto as que ligam umas às outras. Nós estamos decididos, pois a Norte Energia já foi acordada com nós. Estrada vai ter ligado até toda a aldeia e está concordando também na Norte Energia Luz para Todos. Esse já foi acordado com nós. E as casas vão construir com material, igual material aqui na rua, e vai construir essas casas aí. Já as discussões sobre a saúde não avançaram. Isso porque o projeto de saneamento elaborado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena está emperrado por causa do acordo de cooperação técnica entre a Norte Energia e o Ministério da Saúde, que ainda não foi assinado. O que impede a liberação de recursos para a execução das obras. Está faltando basicamente a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Norte Energia e o Ministério da Saúde, através da SESAI. Então, a não assinatura desse acordo impossibilita que a Norte Energia possa fazer as ações que ela assumiu de fazer no PBA e também inviabiliza que o Distrito receba algumas obras de melhorias sanitárias que já foram feitas nas aldeias. Então, nós encaminhamos como conselho, essa semana, para o Ministério Público, a solicitação de uma audiência pública ou de uma reunião ampliada, tanto do CONDIZE quanto do Comitê Gestor, para que seja apresentado um projeto, de fato, um projeto onde esteja definido de quem são as obrigações, quem vai fazer o que e em que prazos vão fazer as obras referentes à questão da saúde indígena. As condicionantes da área da educação também estão atrasadas. A Norte Energia prometeu novamente que as escolas serão construídas e que a demora na execução das obras está relacionada à falta de professores para atuar nas aldeias e material didático próprio na língua dos indígenas, o que, segundo a empresa, é de responsabilidade do MEC. Apesar dos avanços nas discussões durante dois dias, os índios dizem que ainda há muito o que reivindicar. A FUNAI está acompanhando nós, porque muita coisa a gente já foi discutir, que já estão resolvendo, mas amanhã a gente vai para outro assunto que tem o mais problema que a gente vai atrás. E uma outra reunião entre os índios, o MEC, a FUNAI e o IBAMA vai discutir em Altamira a falta de professores para as aldeias. A empresa Norte Energia informou que vai enviar documentos para a FUNAI de Brasília, propondo a aquisição de uma balsa para a travessia na região das aldeias. Os 50 anos do golpe militar de 1964 no Brasil marcam a exposição sobre a vida e a carreira da artista visual Lúcia Gomes. A mostra pode ser visitada até amanhã no Instituto de Artes do Pará. A mostra é composta de obras da artista e de eventos temáticos. Em duas décadas de produção, a artista já abordou temas que passam pela violação de direitos humanos, como a tortura no período militar. Nascida em Belém em 1966, Lúcia Gomes acredita que a arte modifica a maneira de pensar, agir, ver e sentir o entorno e o mundo. Além de exposições individuais e participações em coletivas em várias cidades brasileiras e outros países, a artista reúne ações artísticas em espaços públicos e ainda no espaço virtual. E agora nós vamos falar sobre as homenagens à missionária americana Dorothy Steng. Na noite de ontem aconteceu uma celebração ecumênica na sede do Regional Norte 2 da CNBB em Belém. A cerimônia marcou o nono aniversário da morte da religiosa americana. O assassinato da missionária americana Dorothy Steng em 2005 chamou a atenção do mundo inteiro para os conflitos de terra na Amazônia. Nove anos após o crime, diversos eventos acontecem para marcar a data. Na noite de ontem, na sede da CNBB Regional Norte 2, aconteceu uma celebração ecumênica. A missionária Dorothy Steng atuava na Comissão Pastoral da Terra. Ela atuava junto aos trabalhadores rurais na Amazônia desde a década de 1970. E aos 73 anos, no dia 12 de fevereiro de 2005, foi morta com seis tiros em uma estrada de terra no município de Anapu, oeste do estado. Quatro envolvidos no crime foram julgados e condenados. A Amazônia poderá ter sua primeira santa. O processo de canonização de irmã Serafina Cinque está em tramitação na Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano. O primeiro passo para a beatificação já foi dado com o reconhecimento das virtudes heróicas da irmã. Acompanhe nesta reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira, a dedicação de irmã Marília Menezes, vice-postuladora da causa que encaminhou o processo para Roma. Foram 12 anos de estudo e irmã Marília encontrou um verdadeiro anjo na Transamazônica. As virtudes heróicas de irmã Serafina Cinque são dignas de santificação. A primeira virtude que eu achei mais importante foi a caridade. Você sabe que a caridade é a rainha das virtudes. Se eu tiver todas as virtudes e não tiver caridade, nada tem. Segunda, a humildade. E terceira virtude, digamos, a fé. A fé é a fé também importantíssima. Quando a gente tem fé, toca as coisas para a frente. E grande amor a Deus, ela era uma admiradora da misericórdia de Deus. A fama da religiosa chegou aos superiores da congregação na década de 90, quando irmã Marília foi eleita para iniciar a pesquisa. O processo começou no Amazonas, onde irmã Serafina nasceu e dedicou parte de seu trabalho. Na árvore genealógica, a religiosa descobriu que irmã Serafina nasceu como Noemi Cinque, a segunda de uma família de 12 irmãos. De origem italiana, os pais se tornaram ricos seringalistas no período da borracha na Amazônia. Noemi virou professora pelo Instituto de Educação do Amazonas e enfermeira em 1943. Mas a vocação para a vida religiosa estava presente desde os 12 anos de idade. Detalhes que irmã Marília narrou em seu primeiro livro, escrito dois anos após o início da pesquisa. Este livro contém a vida dela o mais pormenorizada possível. O acervo fotográfico e documental foi tamanho que em 2000 foi aberto em Manaus, um tribunal eclesiástico para investigar a causa de irmã Serafina. 56 testemunhas foram ouvidas e milhares de documentos apresentados. Aqui neste armário estão parte dos documentos referentes ao processo de irmã Serafina. Ao pedido oficial de canonização foi entregue em 2007 no Vaticano, na Congregação para a Causa dos Santos. Foram dois documentos, um a informácio contendo 389 páginas e outra a biografia documentada, com mais de 1.090 páginas. No Pará, o trabalho da religiosa ganhou destaque em Altamira. Neste livro intitulado Anjo da Transamazônica, irmã Marília descreve a dedicação de Serafina aos mais necessitados. Quando ela viu as gestantes que estavam abandonadas, sem poder ter seus filhinhos, a benzer na rua, quando viu os doentes, os trabalhadores, ela disse, vamos tratá-los, ela ia por aí procurá-los. E depois a ideia dela de abrir uma casa, casa divina providência, a princípio até os... Muita gente não queria, porque não tinha dinheiro para abrir, mas ainda era o bispo, o segundo bispo, Dom Eurico Kreutler, de Dom Erwin, que conseguiu uma ajuda grande da Áustria e da Alemanha e abriu esta casa. Irmã Serafina Sim, que pertenceu à Congregação das Adoradoras do Sangue de Cristo, faleceu de câncer em 21 de outubro de 1988. O Vaticano reconheceu suas virtudes heróicas no dia 27 de janeiro deste ano, o primeiro passo para iniciar o processo de beatificação. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma